Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu vou indo, vou agora, vou fazer a minha história, levo aqui no Embornal, a esperança de todas as horas. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Levo muitos desafios no estradar desta jornada. Se a vida está por um fio, eu vou no rumo, na pegada, para dizer que em todo o tempo, seja sol, chuva ou serração, aproveite o seu momento, viva pelo coração. E se o coração bate forte rumo ao norte ou ao sertão, faça da sua vida luta, na labuta de toda ocasião. Haja com determinação, viva o seu momento presente, retire do passado coisas que valham a pena e olhe para o futuro de uma forma bem serena. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor. Eu não sei se vou chegar ao lugar aonde vou, mas o destino que eu quero é o teu amor.